Todas as pessoas nascem com um desejo em comum, o desejo de ouvir. Mas dependendo do que passam a vida ouvindo, podem perder esse desejo. O que os outros disseram pra você durante a sua vida? Disseram que você não era bom o bastante? Que você não ia conseguir nada? Que era feio, que era burro, que não podia seguir a carreira de jogador de futebol que você sonhava? E você? Eu sei que a palavra dos outros machuca, mas e você? O que você diz pra você mesmo? O que você diz pro espelho hoje te dá vontade de continuar se ouvindo? Estar errado, ter algo a aprender, mil coisas a conquistar, é o que nos move pela vida. Aprendendo, crescendo, vivendo. Se você estava errado, tente novamente até acertar. Se você tem um caminho muito longo até o seu sonho, comece a caminhar. Se você ainda não sabe inglês, tá na hora de acreditar que você pode. Esse é o English Coaching. E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar as nossas aulas de forças de inglês. A primeira aula foi o 2B, que eu dividi em duas partes. 2B1 e 2B2. Dá uma olhada no nosso canal, tem lá os vídeos do 2B1 e do 2B2. Siga aquelas aulas pra você poder entender direitinho a sequência. Hoje a gente vai falar a nossa segunda força, perdão. É a força do can. O que é uma força? Se você não lembra, eu vou te explicar. Se você vai fazer uma frase, por exemplo. I work. Work o verbo trabalhar. Existia o que eu chamava de força, que era o que tem entre a palavra, entre a pessoa, e a palavra subsequente. Existe sempre alguma coisa aqui no meio, sempre existe alguma coisa aqui no meio, que vai ser o nosso auxiliar. Isso é o mais importante no inglês. É esse pedacinho vermelho que vai me dizer se a frase é uma afirmativa, se é negativa, interrogativa, ou se está no presente, passado e futuro. É esse pedacinho vermelho que determina o rumo da sua conversa em inglês. Esse pedacinho vermelho poderia assumir três formas diferentes, as três forças do inglês. No primeiro vídeo eu disse que ele poderia assumir a forma de to be. Então se eu fosse conjugar o verbo to be, I am work. Lembra que sempre que a gente tem to be, a palavra tem que ganhar ing, a regra do telemarketing, ando, endo, indo. Porque sempre que você usa a palavra ser ou estar, você sempre usa ando, endo, indo. Quer ver? Eu estou cozinhando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Então você sempre usa o ing. Verbo to be está na frase, o ing está no verbo. É fato. Então eu poderia colocar aqui como a primeira força o verbo to be. Preencher esse espaço com o verbo to be. Hoje nós vamos falar da segunda força do inglês. Eu vou preencher esse espaço não mais com o verbo to be, e sim com can. Agora a gente vai falar de eu posso trabalhar. I can work. Você fala, tá, então can quer dizer poder? Não exatamente. Principalmente se você está pensando em poder, como eu sou poderoso, eu tenho poder. Não é esse tipo de poder. Can, na verdade é uma palavra em inglês que significa eu estou apto a, eu tenho a habilidade de. Quando eu digo que eu posso voar, quer dizer que eu tenho a habilidade de voar. É isso que o can quer dizer, que você tem a habilidade de fazer alguma coisa. Então eu posso dizer que can é uma palavrinha pequenininha para simplificar uma frase grande. Can é uma palavrinha pequena para dizer I am able to. Eu sou apto a. I am able to. Se eu disser eu posso trabalhar, que a gente usou o exemplo, I can work. É a mesma coisa de eu dizer I am able to work. Eu tenho a habilidade de trabalhar. Eu posso trabalhar. Como sempre no English Holdings, a gente trabalha presente, passado e futuro tudo ao mesmo tempo. Mas antes, eu vou te dar uma notícia boa. O verbo to be e o can funcionam sobre a mesma lógica. Lembra que eu disse que se você fizesse o exercício de quatro semanas e você treinasse aquela lógica de afirma, nega, passa o verbo para lá, isso ia servir para todas as forças do inglês. Para 90% do inglês ia servir essa lógica. Se você praticou, hoje você vai ficar bem feliz. I am able to, quer dizer, eu estou apto a agora, nesse momento. A gente está falando de presente. Esse no tempo presente. Eu tenho a habilidade de. Eu tenho a habilidade de voar, eu tenho a habilidade de trabalhar. I am able to fly. I am able to work. E se eu quiser passar isso tudo para o passado? O passado de can é uma palavrinha chamada could. Can, presente. Eu posso trabalhar. I can work. Passado, could. Eu poderia trabalhar. I could work. Eu simplesmente passei o meu auxiliar para o passado. Então temos aqui o presente. Can, passado, could. Could é uma palavrinha pequena para dizer Eu era apto a. A, o passado do verbo to be, am, é was. Se eu disser Eu sou apto a. Verbo to be, Eu sou apto a. Eu era apto a. I was able to. Verbo to be. Could é uma palavrinha pequena para dizer Eu era apto a. I was able to. Presente, passado. Eu poderia, eu posso, eu tenho habilidade. Eu poderia, eu tinha habilidade. Tá. Se eu for seguir essa lógica Se o presente é I am e o passado é I was O futuro, se você viu a aula de to be, é I will be able to. Presente, passado e futuro do verbo to be. Eu vou ser apto a. Eu serei apto a. Eu terei habilidade de no futuro. E teoricamente tem que ter uma palavrinha Que vá reduzir, que vá significar, Que vá tomar o lugar dessa frase inteira. Assim como o can e o could fizeram. É, mas não tem. Infelizmente não tem uma palavrinha pequena Para toda essa frase. E foi por isso que eu vim dizendo para você Desde o começo Que can quer dizer Eu sou apto a. E que could quer dizer Eu era apto a. Para que você tivesse amarrada Toda essa informação. Que com o verbo to be Que você aprendeu nas duas aulas anteriores Usando aquela informação Você consiga entender a nova informação. A segunda força que é can. Assim eu deixo toda a informação Linkada na sua cabeça. Eu deixo todo o conhecimento De uma forma rápida e acessível Para você usar. Sim? Fica mais fácil de perceber desse jeito. Eu não tenho uma palavrinha para usar Para dizer I will be able to. Então você quer dizer Que o presente de can é can. I can work. Eu posso trabalhar. O passado é could. I could work. Que eu poderia trabalhar. E o futuro vai ser I will be able to work. É. A frase é grande. Ok? Não tem jeito. Mas pelo menos agora Você já entendeu da onde vem. Não veio do nada. Tem uma lógica para essa frase aparecer. Tranquilo? Eu vou dar alguns exemplos Para mostrar para você agora Como funciona A lógica de perguntas Afirmativas, negativas E interrogativas No presente, passado E futuro de can. Ok? Agora eu quero apresentar para vocês Uma diferença entre Can E uma palavra que vocês Talvez também conheçam May E mais O passado de can Could É, essas palavras Têm mais de uma aplicação Você já deve ter ouvido Essas três frases aqui Alguma vez na via Can I help you? Could I help you? Or May I help you? Em questão de sentido A diferença delas É praticamente nula Eu dizer Can I help you? Quer dizer Eu posso te ajudar? Could I help you? Eu poderia te ajudar? E may I help you? Posso te ajudar? Todas elas têm um sentido Praticamente parecido Então quando que eu vou utilizar Uma ou quando eu utilizo outra Tanto faz Não é bem assim Can Normalmente você usa Para situações informais Tá? Se você está na casa de um amigo Por exemplo Ou você está se dirigindo A uma pessoa que é próxima de você Você pode usar a palavra can Can I help you? Eu posso te ajudar? Eu tenho a permissão de te ajudar? Se você está conversando Deixa eu pensar Com Uma autoridade Ou uma pessoa mais velha Que exija respeito Você vai utilizar A palavra may Que tem exatamente O mesmo significado Que can Só que may É algo mais Respeitoso Digamos assim É mais Formal Ok? Então se eu for Por exemplo Eu sou um cara Muito altruísta Que quer ajudar Uma velhinha Que vai atravessar a rua Eu vou dizer Madame May I help you? Eu posso te ajudar Com muito mais respeito De uma forma Muito mais formal O could É o meio termo Você nem é tão informal Como você falaria Com o seu amigo E você nem é tão formal Quanto você falaria Com uma autoridade Por exemplo É o meio termo Você vai ouvir muito isso Se você for comer Em algum restaurante Por exemplo Se você for o McDonald's Nos Estados Unidos Provavelmente Ou em algum outro lugar Que fale inglês Provavelmente a pessoa No McDonald's Vai te atender Dessa maneira Can I help you? É um restaurante informal Onde as pessoas Não tem muito trato Com o cliente Porque não se necessita É uma coisa rápida Então ele provavelmente Vai te tratar informalmente Can I help you? Se você for ao A Vegas No Caesars Palace No melhor restaurante Que tiver O mais chique Que restaurante Que tiver lá dentro Provavelmente Quando forem atender você Vão usar a palavra May May I help you, sir É só uma diferença De trato Em questão de ser formal Ou informal E se por exemplo Você for a um A um restaurante Que não seja Nem tão informal E nem tão formal Um restaurante desses Num nível médio Digamos assim Provavelmente você vai ouvir Um Could I help you? Eu poderia te ajudar? Eu uso mais ou menos Para me lembrar dessa maneira Se eu estou falando Com um amigo meu Vou oferecer Uma ajuda Eu digo Amigão Can I help you? Se eu estou falando Com Se eu estou falando Com uma pessoa De muita idade Que eu não conheço Ou alguma autoridade Ou Se eu estou Numa reunião De negócio Se eu estou Em algum trabalho Eu vou dizer May I help you? E se eu estou Estou falando Por exemplo Na casa dos pais Da sua namorada Ou do seu namorado Que você Tem intimidade Mas poxa Estou conhecendo agora Eu preciso me mostrar Que eu sou Uma pessoa educada Mas não tão Educada A ponto de ser Muito formal Eu uso Could Could I help you? Eu poderia te ajudar? Então Can Could May Tem só essa diferença De informalidade Ou formalidade Tudo bem? Vamos dar alguns exemplos Para deixar isso mais claro Como funciona Então afirmativas Negativas Interrogativas No presente Passado e futuro De can Se eu usar o verbo Segundo a força Do inglês I can work A palavra está aqui No meio Ela é a segunda força Ela que me situa Para saber se eu respondo No to be Se eu respondo No can É aqui que é o mais importante É aqui que seu foco Tem que estar É essa palavra Que você tem que entender Então eu posso trabalhar Eu tenho habilidade De trabalhar I can work No to be Como é que eu fazia Se eu quisesse passar A frase toda Para negativa Eu acrescentava Uma palavra negativa Eu acrescentava A palavra not A essa força Aqui no meio Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou acrescentar A palavra not Para deixar a frase Toda negativa Então I can work Quer dizer Eu posso trabalhar E eu não posso trabalhar I cannot Can not work Você fala Pô cannot É muito feio Não tem uma palavra Que contraia Que deixe uma abreviação Tem Se eu quiser negar Eu simplesmente digo I can't work I can't work E eu fiz toda a negação Eu posso trabalhar Eu não posso trabalhar I can work I can't work E para fazer a pergunta Renan Eu posso trabalhar? Eu só vou pegar esse verbo E vou passar Para antes da pessoa Igualzinho o verbo to be So can I work Lembra de subir a sua voz Na última palavra Para aparecer uma pergunta Can I work? Ok Eu posso trabalhar? Show de bola Então se você diz Passado Eu poderia trabalhar Olha no mês passado Eu poderia trabalhar Como é que eu falo? I could work Essa daqui É a palavra que me disse Se é uma afirmativa Se é uma negativa Se é uma interrogativa Também é essa palavra Que vai me dizer Se é um presente Se é um passado Ou se é o futuro Então se eu quero passar Toda essa frase Para o passado Eu só passo Essa palavra Para o passado I could work Passado de can E a negativa Acrescenta o not I could not work Tem uma abreviação? Tem I couldn't work Então I could work Eu poderia trabalhar I couldn't work Eu não poderia trabalhar E a pergunta Novamente Passa o auxiliar Para trás Could I work? Sobe na última Ok Agora Muito grande Eu vou Estar apto A trabalhar Eu poderei Trabalhar Estar apto E poder São sinônimos Eu poderei Trabalhar Mas aqui Se você lembra No verbo to be A gente só mexia No meu auxiliar De futuro Will Will que não tem Por enquanto Significado Para a gente Ele é um auxiliar Para dizer que a frase Está no futuro É assim que eu sei Que a frase está no futuro Usando o will Então eu digo I will be able to work Eu vou poder trabalhar Eu estarei apto A trabalhar Se eu quiser negar Eu acrescento Not Na minha palavrinha vermelha I will not Work I will not be able to work Sorry Tem uma contração? Tem I won't Will mais not Won't I will be able to work No futuro Yes I won't be able to work No futuro Se eu quiser perguntar Will I be able to work? Link em saldo Eu junto o L com o I Will I be able to work? Ficou simples? Afirmativas Negativas E interrogativas No presente Passado E futuro Bom Com isso a gente fecha A segunda força do inglês Can Óbvio que tem muito mais coisa que isso A gente vai ver em vídeos futuros Mas essa é a introdução básica Para você começar a entender bem E já começar a falar Que você comece a fazer seu treino De afirmativas Negativas Interrogativas No presente No passado E no futuro Para mais informações Para mais aulas Para mais dúvidas Sobre Can E outros vários assuntos Continue acessando Nosso canal no Youtube Dê um like no vídeo Se você gostou É de suma importância Para a gente Curta a nossa página Também no Facebook E continue aprendendo E ajudando Dando seu apoio Para que mais pessoas Possam aprender De graça na internet Com o English Coach Obrigado galera Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto